O acidente aconteceu na Tancredo Neves, cruzamento com Antônio Maggio. Naquela localidade, já inúmeros acidentes vêm ocorrendo. O que fica aí a pergunta? O que deve ser feito ali para reduzir os números de acidente? Na tarde desta terça-feira, mais um acidente foi registrado envolvendo duas motocicletas. Eu vou conversar aqui com o sargento Tiago Ricardo, que esteve lá fazendo aí o socorro às vítimas desse acidente. Sargento, como é que foi a chegada do corpo de bombeiros lá? Qual as primeiras informações? A guarnição foi acionada em 193 e de imediato deslocaram até o local. Quando chegou no local, a vítima que foi atendida pelo corpo de bombeiro já estava em pé ali, mas relatando de fortes dores no membro inferior, ou seja, na perna esquerda. Então, de antemão, a guarnição já realizou ali os primeiros atendimentos, mobilizando a vítima e encaminhando o hospital para verificar as situações ali da dor, da lesão, se há possíveis fraturas. No primeiro momento foi possível observar se houve alguma fratura ou não? Assim, ela reclamou de bastante dor e estava tendo bastante incômodo ao colocar o pé ao solo e a dor forte, frequente, era na região ali do joelho. Então, vai ter que fazer o raio-x para verificar se realmente há ali alguma lesão, uma possível fratura. Sorrento, foi envolvendo aí duas motocicletas, já a outra vítima? A outra vítima não aconteceu nada, mesmo não quis o atendimento, estava a princípio bem e foi realizado apenas o atendimento da outra vítima que estava na outra motocicleta. Sorrento, faça um alerta aí para os condutores, todo cuidado deve ser redobrado ali naquela localidade. Exatamente, a gente alerta a população pontossacerdense para todo o cuidado no trânsito. Infelizmente, o nosso trânsito é bastante violento, uma cidade não tão grande, uma cidade considerada pequena, mas tem um grande número de acidentes. Nem cidades bem maiores que Pontos da Sérvia não tem esse número de acidentes que acontecem em Pontos da Sérvia. Então, a gente orienta aí a todos os condutores de veículos e também pedestres e ciclistas toda a atenção, principalmente cruzamentos, é um dos locais que mais acontece acidente.